Para isso, eu vou, inclusive, abrir aqui no QGIS um projeto que eu já tenho pronto, que é o nome MapaPB. Ele vai carregar aqui e você vai perceber que esse projeto tem tanto dados no formato vetorial como no formato raster. Por exemplo, você está visualizando aqui um mosaico de dados SRTM, da elevação da Paraíba, da topografia da Paraíba. Você vai perceber que nós temos dados de hidrografia da Paraíba, está aí a drenagem dela. Bem como uma camada pontual, representando alguns postos específicos sobre o estado. Além disso, você tem outras camadas vetoriais, como a divisão municipal da Paraíba, estados vizinhos, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Ceará e o Oceano. Então, nós temos camadas vetoriais. As vetoriais são todas, nesse exemplo aqui, shapefiles. Tanto do tipo ponto, linha, como polígono. E temos o nosso dado raster, que é essa imagem SRTM, esse mosaico que foi criado. Mas como é que eu faço para importar cada um desses dados, cada uma dessas camadas, que estão no formato shapefile ou então tiff, no caso do raster, para dentro do meu banco geopackage, que nós criamos agora há pouco com o nome de pb. Olha só como o procedimento é fácil. Eu vou mostrar três formas de você fazer isso. A primeira delas é usando o gerenciador de banco de dados. Nesse caso, você vai em banco de dados, gerenciador de bd. Aqui, você vai puxar a janela e em geopackage nós vamos criar uma nova conexão. Veja que nesse exemplo não há nenhuma conexão criada. Então, eu vou clicar com o botão direito e escolher nova conexão. Vou me conectar com o banco pb. Aqui está ele. Vou clicar em abrir. E automaticamente ele já identificou o meu geopackage e aquela tabela vazia, sem informação, que nós criamos com o nome de mapa. Agora, nós vamos importar um shapefile, desse que nós estamos utilizando, para dentro desse geopackage. Como é que nós fazemos isso? Você pode clicar aqui em importar camada e arquivo vetorial. Eu vou clicar. Ele vai perguntar que camada eu quero importar. Eu vou escolher aqui da minha lista. Eu vou importar a camada paraíba. Vou importar a primeira camada paraíba. Ele pergunta que nome você quer que essa tabela tenha. Eu vou deixar aqui o nome paraíba mesmo. Vou manter o mesmo nome para dentro do geopackage. E aqui o detalhe é que você tem a oportunidade de mudar, se você assim quiser, o sistema de referência do seu dado. Se o seu shapefile, por exemplo, estava em datum sad69, com coordenadas planas, coordenadas UTM, você pode agora fazer a conversão de datum e também no sistema de coordenadas com base no código EPSG. Se você não sabe o que é o código EPSG, recomendo que procure aqui no nosso canal um vídeo onde eu descomplico esses conceitos cartográficos. Bastaria você indicar qual seria o código EPSG de destino, que você vai indicar se assim for necessário. Então, depois disso, eu já indiquei qual é a camada que eu quero importar. Vou dar aqui um OK. Já aparece a mensagem que a importação foi bem sucedida. Então, eu posso clicar em OK. E agora você já percebe que aqui aparece aquele shapefile meu, que é aquele shapefile da divisão municipal da Paraíba, que eu mostrei para vocês agora há pouco. Já consta aqui. Então, se eu desabilitar aqui a visualização, você já tem aqui. Essa divisão municipal que você está visualizando nesse momento é ainda do formato shapefile. Se eu quiser visualizar aqui no QGIS a camada que foi criada agora da importação no formato GeoPackager, eu vou lá de novo no meu gerenciador de banco de dados. E agora, com a conexão feita, eu posso clicar aqui sobre Paraíba e escolher a opção adicionar na tela. Então, rapidamente, ele vai criar. Esse mapa que está sendo visualizado agora não é mais o shapefile, mas sim o GeoPackager. Inclusive, se você passar o mouse por cima da camada, vai ver que aparece indicando que ele é um dado, um layer dentro do GeoPackager PB, o layer Paraíba. Então, já está aqui adicionado esse layer, o GeoPackager da Paraíba. Bom, qual é a segunda forma de adicionar dados para o GeoPackager? Eu vou dar um exemplo para vocês como é que vocês podem importar vários shapefiles de uma única vez para dentro de um GeoPackager. Para isso, você vai no menu Processar, na opção Caixa de Ferramentas, e aqui você pode ir na opção Base de Dados. Tem um recurso que é o pacote de camadas. Ele serve para você importar de uma vez só vários shapefiles para um banco GeoPackager. Vamos dar aqui um duplo clique em Pacote de Camadas. Aqui na janela que é aberta, nós vamos primeiramente selecionar quais camadas queremos importar para o banco. Nós vamos selecionar aqui a camada Estados, Hidrografia, Oceano. Eu vou pegar também a camada Paraíba e depois a camada Postos. Selecionei esses cinco. Vou clicar em OK. Eu vou criar agora um novo GeoPackager para vocês verem como é que fica. A importação de vários para um novo GeoPackager. Vou clicar aqui nas reticências e escolher Salvar no Arquivo. Eu vou colocar agora o nome de Mapas Underline PB. É o nosso novo GeoPackager que eu estou criando. Vou clicar em Salvar e vou clicar em Executar para realizar a importação em lote. Cliquei em Executar. Ele vai carregando cada camada até que no final diz que o pacote foi criado com sucesso. Posso clicar em Fechar. Agora nós vamos no menu Banco de Dados, Gerenciador BD. E agora você pode fazer a conexão com aquele novo GeoPackager que eu criei. Botão direito, Nova Conexão, Mapa PB, Abrir. Conectei. Agora estamos aqui com as camadas dos Estados, da Hidrografia, do Oceano, da Paraíba e dos Postos. Sempre todos eles podendo ser visualizados no Gerenciador. Agora já vimos então duas formas de importar dados geográficos. Qual seria a terceira forma? Para exemplificar isso, nós vamos utilizar o dado raster, aquela imagem que nós temos aqui do arquivo SRTM, que é essa visualização que vocês vão ver a partir de agora. Como é que eu faço para importar esse dado para o meu GeoPackager? Eu vou vir aqui em GeoPackager, no meu buscador, vou atualizar para aparecerem os outros bancos. Vou querer importar para esse banco que está com o nome de Mapas Underline PB. Olha como é simples essa outra forma de importar dados, que serve tanto para dado vetorial como para dado matricial. Eu vou clicar aqui em SRTM PB e vou arrastar para o banco. Quando for na altura do banco, eu solto. Ele vai perguntar o sistema de referência que eu quero que essa camada tenha no meu banco. Eu vou usar nesse exemplo o sistema 4674, que é o datum sigas 2000 coordenadas geográficas. E agora ele realizou a importação em poucos instantes. Apareceu a mensagem que a importação foi bem sucedida. Se eu vier aqui e usar mais uma vez a atualização, vai aparecer o meu dado SRTM. Se eu quiser que ele seja carregado, basta clicar com o botão direito e escolher a opção de adicionar na tela. Assim, nós acabamos de aprender como importar dados de diferentes tipos, de diferentes formas para o nosso formato GeoPackager.